Gente, começando mais uma missão de Watch Dogs A gente tem um pouco gripado aqui, gente Vamos subir aqui a esse prédio, não sei como Por aqui Vamos lá, subindo Hi Oh, f*** Jordi, quem são eles? Eles moram aqui O que aconteceu? Bem, a segurança em esses prédios é bastante forte Então, as pessoas como esse se sentem bem e segura Living bem aqui, eu quero dizer, essas pessoas só tinham Uma pequena corda na sua porta Eu acho que eles queriam ver o pessoal da pizza Antes de abrir tudo o caminho Ok, tudo bem, certo Então, sobre esse problema Bem, é por isso que eu trouxe os cortes Ele abriu a porta assim Mas tem uma corda lá, eu coloco ele e coloco E o que? Não é o cara da pizza Jordi, o problema, vamos lidar com isso Nós estamos lidar com isso Nós estamos no meio de soluções aqui, Pierce Você não aprecia o que eu faço para você Você não percebeu o quanto eu pego de você, você? Sério? Sim Então, me faça um favor, vamos continuar com isso Quanto tempo temos? Bem, muito quanto precisamos Oh, você lembra o forte do estadio? Ele não está tão forte agora Ele, ah, os policiais pegaram ele em Chicago Lock-up e, oh, ele está chegando em uma interrogação E pointe a finger Right at você How did that happen? Kick me when I'm down Olha a view See there? Call went out this morning Somebody is paying Buku bucks to grab this clown and make him talk And one of those guys is running the assignment Well, it seems like me and him need to have a little chat Yeah, but this time, don't do that empty gun thing Poor Maurice pissed himself after your last show Don't worry about my methods You know how to use that thing? Just get your ass down there, I got you covered And don't kill the boss this time We kind of need him You think? Vamos sim, filtrar no pátio, ferroviária My balcony hosts are moaning And that stuff gives me migraines I get a migraine, Pierce I am useless to you You think you're the only one who wants this quick? How should I know what you want? Not big on empathy, are you? Not particularly What's up with this fixer contract? What are they looking for? You Somebody wants the vigilante, big time They're about to fake a prisoner transfer To bust out the one witness who can ID you I've never seen a gather of this kind of manpower, though You know, I'll try and stop them Listen The witness knows my face If the fixers reach him If my name gets out there They'll come after my family Ah, the F word You're too sentimental, Pierce That's a weakness Somebody's gonna play that against you someday I'll cover you where I can But I can't see everybody All right, let's do this Heads up, got one incoming, you see him I'll be watching this guy I know that guy Which one? I always forget his name The guy with the ears D-D-Dooley Dawson Is he a friend? I don't really have friends Duncan? Might be a bee name You have no idea who he is Oh, well, guess not I'm taking him out Douglas What? That was his name, Douglas Oh, shit Too late You shot him I couldn't remember his name That's Sox, I like that guy Had a lot of rabbi jokes Fuck me if I can remember a single one of them Do you think you could enjoy yourself a little less? Choose a job you love And you never have to work a day in your life An ice 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 Cuidado por você. Eu posso sentir o olho em mim, perto de mim. Cuidado por... Eu pergunto que o Boss está dentro desse ofício. A voz. A voz. É tudo o seu. A voz. Hold on. Hold on. Stop. Quem está assinando a prisão, John? O que? Eu não sei o que você está falando. Lens Brenner. A família. O que você está fazendo? Eu estou perguntando como sua família é. Parece que você tem duas vidas em uma vez. A família. Os garotos vão estar na faculdade em breve. É caro para uma reunião. F*** você. E também tem a segunda vida. Contas com muito dinheiro. Ei. Você sabe que sua nome é ligada com um monte de casas friais? F***! F***! Eu acho que os garotos gostariam de conversar. Ok, hold on. Você quer um pedaço de dinheiro? Eu posso corte você em. Eu vou gastar meu tempo. Ok, ok! F***! 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 É Angelo Tucci. Ele está dirigindo um convite. É demais. Você nunca encontrará ele. Você diz que quer ele. Eu acho que ele tem uma família em cidade. Por que você quer uma família? O que o que é errado com você? Eu não sei onde começar. F***! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Você tem que fazer isso? É um problema, né? Eu sei que você precisa ir. Eu vou terminar aqui. Um, um, um. Oh, Jesus. O que você está indo para o Telo? A CIDADE NO BRASIL